Pedir que o sentimento cristão haja uma reflexão daquilo que se for vontade de Deus, eleja a mim, eleja a Lindeberg, eleja a Armando, eleja a Francisco, se nós juntos com o governador Sérgio Cabral e com a presidenta Dilma pudermos fazer bem ao povo brasileiro, pudermos fazer bem ao povo do Rio de Janeiro, na certeza de que essa grande obra liderada pelo apóstolo Roldomir, que tem grande importância para as famílias aqui do Rio de Janeiro. Acho que as igrejas foram fundamentais, prefeito Eduardo Paz, prefeito Max, para suprir uma lacuna do Estado brasileiro, não só na evangelização, mas na obra social. O Estado brasileiro falhou com as famílias brasileiras, que as igrejas foram muito importantes e são muito importantes. Então, podem ter certeza que eu no Senado vou defender a vida, vou defender a família, vou defender a liberdade de culto, vou defender a aprovação da lei geral das religiões, e o que fortalece hoje é o desequilíbrio entre as igrejas evangélicas e não evangélicas. Vou combater aquilo que é de excesso no PNAD, vou combater tudo aquilo que possa ser intolerância, porque não é razoável que o povo brasileiro conviva com intolerância.